sejam todos bem vindos ao canal hp construção e tem novidade chegando por aí tá bom aqui no nosso canal mas antes peço a você que dê um like para ajudar a rankear o nosso canal tá beleza e se inscreve no nosso canal caso você não seja inscrito e a gente vai tá vindo uma série aí é sobre reboco tá o reboco externo reboco interno passar dicas qual é o traço que nós utilizamos aqui nas nossas construções tá bom vamos dar dica de ciranda tá vendo aqui atrás de mim essa ciranda aqui vou dar a dica é qual o tamanho da ciranda ideal tá ao nosso ponto de vista para a gente ter um rendimento legal na nossa construção passar a medida dos traços como tirar uma pulmada da parede tá passar pra vocês de uma forma assim bem simples bem prática e eficaz tá beleza então ó fiquem atentos aí porque a gente vai estar mostrando para vocês o passo a passo vai ficar show de bola para você fazer o seu embolso na sua obra é na sua casa onde você estiver trabalhando então pessoal eu tô esperando vocês aí nessa próxima etapa nessa nova série tá e aí você deixa seu comentário tá bom tem uma dica também legal ou seja o canal da construções é um celeiro de conhecimento onde nós ensinamos onde nós aprendemos e agregamos conhecimento para nossa equipe de trabalho para aqueles que trabalham ao nosso redor e aí a gente vai caminhando junto tá bom pessoal não deixa de dar o like e não deixa de se inscrever no nosso canal forte abraço